Bom galera, no episódio anterior a gente fez a montagem do nosso time para disputar os dois primeiros jogos da Copa América. Então vamos lá para a nossa primeira disputa aqui, buscar o nosso primeiro adversário. O time vocês já conhecem, é esse que está na tela aí no episódio anterior. Vocês viram aí tudo como foi montado esse time. A gente está na primeira divisão, é complicado, é jogo duro. E aí está galera, o nosso primeiro adversário é o Bala FC. Ele vem aí com o time na 4-3-2-1, ele tem Ramos, Royce, Robben, tem o Januzovic ali, Tots, tem também... Eu esqueci o nome desse Tots aqui no meio, esqueci mesmo, cara. Tem o Filipe Lan, Boateng, Neuer no gol, Alaba, um time completinho, 100% de química, classificação 80. O cara já vem na correria. Isso, vamos tocar a bola. Tem que defender, ah, já vacilou ali a zaga. Tira! Nossa, que defesa no nosso goleiro, velho. Mascherano já vai passando, passou o Vidal. Vidal. Lindo o lance do Vidal. Vamos, Vidal. Pancada! Bola para o Marcelo. Já passou o Vidal. Olha o Vidal. Quem sabe o nosso gol agora? Nossa, o Vidal, ele não tem tanta explosão assim, né? Escanteio cobrado pelo Marcelo, mas aí... A bola voltou, olha o Gonzalez. A pancada, a bola sobra. Que isso? Tira, tira, tira. Vai pintar o gol dos caras. Abre o placar para eles aí, vamos. Nossa, Diego Alves. Essa dá para você pegar, hein, cara? Aí, pega na correria. Robin, Robin, vai cruzar. Ah, cara. Finalzinho do primeiro tempo aí, amplia o placar do nosso adversário. Correria com o Robin ali, eu tentei fechar, mas não deu certo, hein, galera? Olha só, 2x0. A gente vai ter que mudar. Vamos ver o que vira aí no segundo tempo, né? Vamos mudar alguns jogadores aí, vai ver se a gente melhora. Vamos lá. Bom, galera, esse foi o primeiro tempo, 2x0 para o nosso adversário. A gente vai fazer algumas alterações aqui. Eu coloquei o Higuaín agora. Rames Rodrigues assumindo agora sua posição de verdade aqui, meio atacante. O Vidal também jogando de meio atacante. Coloquei o Danilo um pouco mais para frente. Coloquei também o Zabaleta e o Martínez, 5 estrelas aí, no time para o segundo tempo. Vamos ver se nosso time dá uma melhorada aí. Vamos lá, vamos tentar um empate. Nossa senhora, está tudo desgovernado ali o nosso time. Tem que tirar. Ah, aí caiu no pé do Robin, né? 3x0. O que foi isso? Não, Rames. Ainda deu certo. Ainda deu certo. Bola no Marcelo. Quem sabe agora o nosso gol. Higuaín. Neuer. Nossa, Rames Rodrigues não consegue chegar na bola. Aí mais um gol dos caras. Qualquer jeito que o cara chuta, velho. Você está sem química. E não adianta. Não adianta porque... Não rola, cara. Você está sem química. O time fica totalmente desgovernado. O goleiro não responde corretamente. Olha só a jogada que ele fez. O Royce bateu de qualquer jeito ali. A bola mesmo assim entrou. 4x0 para o nosso adversário. Está pedido não. Que bola. No Vidal. Faz Vidal. Faz Vidal. Faz Vidal. Ah! Nosso gol de honra. Um gol estranhíssimo, né? Do Vidal. Está lá. 4x1. Aos 87 minutos. Está bom. Pelo menos não foi de zero, né? Nosso primeiro jogo aqui. Conseguiu tirar do Alaba. Aí. Lascou, hein? Olha isso, cara. Meu goleiro não pega uma. Não tem jeito. Tira. Boa. Final de jogo. Final aí do nosso primeiro jogo, galera. Esse foi bem ruim. 5x1 para o nosso adversário. A gente conseguiu finalizar 5 vezes, mas não fomos eficazes aí. Então, está aí. Zero, zero, zero pontos. Então, vamos lá, galera. Nosso segundo jogo agora. O time permanece o mesmo. A gente não pode fazer nenhuma alteração. Como eu disse, essa seria uma das regras, né? Olha o time do cara, velho. O que é isso? Pogba Tots, Matuidi Tots, Kielin Tots, Thiago Silva Tots, Lacazette Tots. Meu Deus. Vou jogar 7, time. Está valendo. Vou para o lateral. Toca com o Maxwell. Maxwell Tots nós temos também. Fala com o Lacazette. Caraca, o que o meu goleiro fez, velho? Caramba, ali, cara. O que aconteceu? É o que eu estou falando, galera. Esse time, quando está sem química, não adianta, velho. Os caras não nos posicionam de jeito nenhum. Vem os caras. Conco. Tem que tirar. Aí. Danilo de novo. Caraca, não está sobrando uma para o Lacazette ali. O Danilo está tirando tudo. Aí. Está impedido, está impedido. Não estava impedido. O Lacazette não estava impedido, cara. O que é isso? Quem estava dando condição, velho? Aqui embaixo. Olha só. 2x0 para o nosso adversário. E aí, final de primeiro tempo, galera. Vamos ver o que a gente faz aqui. Final de primeiro tempo. A gente está com mais pós-bola, mas não conseguimos finalizar nem uma vez, cara. A bola voltou. Dos Santos. Lindo lance. Bate. Nossa. Que lime. Bola sobrou. O Higuaín. Para o Ramos Rodrigues para fazer. Boa. Boa. Pênalti. Pênalti. Praticamente todos os toques aí. Esse eu vou deixar até o replay aí, porque eu vou até me acalmar aqui. Grande jogada do Santos aí. Tocando para o Higuaín. Só empatando o jogo para a gente 2x2. Não foi nada. Boa bola. Ai, não, Higuaín. Nossa, se tentasse em cima, eu acho que seria mais negócio, hein. Está jogando muito. Está jogando muito, galera. Toca no Marcelo de novo. Vai, Marcelo. Se esforça, cara. Vamos, Ramos. Vamos, Ramos. Linda jogada. Linda jogada. Do Santos. Bate. Nossa, cara. Desequilibrou. Aí, pôr o Pogba. Ai, cacete. A bola. Não. Ah, não, cara. Aos 85, tomamos o contra-ataque. O Diego Alves ainda fez a defesa. Que azar, cara. Que azar. O time estava indo bem agora. De verdade. O cara vai ver o replay agora 10 vezes. Fico louco com isso. Fico louco com isso. Bom, duas horas depois, né. O cara quis ver todos os replays do jogo. Está valendo. Vamos lá. Vamos com tudo. Só nos resta agora ir para cima. O cara está sem jogada, velho. Sem jogada. Vai voltar para o goleiro. 90 minutos. Está ganhando tempo aqui para terminar o jogo. Ah, cara. Ganhou, ganhou. Ganhou. Ah, Higuaín. Acredito, cara. Terminou o jogo. Tivemos a chance de empatar esse jogo aí, galera. Mas não foi dessa vez de novo. 3x2. Esse jogo foi mais pegado até. Outro jogo a gente ficou bem mais rendido ao nosso adversário. Vamos mostrar os status da partida. Pelo menos um empatezinho descia, né. Aí o hat-trick do Lacazette, Tots dele. Higuaín foi o melhor em campo. Ele com certeza foi o Lacazette. Vamos ver aqui os status apenas como foi. 50% de pós-bola para cada um. Foi bem igual o jogo, né, cara. Finalizações 5 para cada lado. A gente teve um pouco mais de precisão no passe. Mas está massa. Está beleza aí. Vamos avançar aqui. Só para mostrar para vocês. Faltam 8 jogos. Fizemos 2 jogos aí apenas nessa primeira divisão. E temos que fazer pelo menos 14 para não rebaixar, galera. Então, está aí. Recife Team é o nome do adversário nosso aí. Deu por 3x2 da gente. Se você gostou, deixe seu like. Deu trabalho para caramba para fazer esse episódio aqui. Bem trabalhoso. Mas eu quero fazer um negócio diferente. E pelo jeito eu não vi ninguém fazendo isso. Achei bem legal. Espero que vocês curtam. Se gostou, deixe aquele seu like. Para eu saber se vocês querem que eu continue fazendo essa série. A minha meta é 300 likes aí. Para a gente fazer o nosso próximo episódio. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Um abraço e fui!